Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino E onde eu avistava a figura de um menino Que corria a briga-bozeira e depois ia me pedindo Só que o Bernardo e seu moço que ele vai ficar no meio Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boi, até me desvando e acompanhando Pra que ele seja tão lá fora, o Bernardo e a toque No caminho dessa vida por destino encontrei Mas nenhum calor mais do que só eu passei Na minha via de volta, quanto é quanto eu se dei Vejo a calça que era fechada, o menino não me resumindo Aventro do meu cavalo, um ranchinho, um beira-chão Viu uma mulher chorando, que sabe qual a razão O madeiro veio, o tarde fez a canção do estradão Quem matou o meu filhinho, o lombos de coração Na parbanda de ouro filhinho, levando um gato selvagem Quando eu passo na porteira, deve ter que ir com a sua imagem O seu ranchinho, o seu ranchinho, o seu ranchinho, o seu ranchinho Mas parece uma mensagem Daquele jovem que veio, o seu ranchinho O meu filhinho, o seu ranchinho, o seu ranchinho O meu filhinho, o seu ranchinho, o seu ranchinho E o seu ranchinho, o seu ranchinho, o seu ranchinho E o seu ranchinho, o seu ranchinho Nem o que meu braço dói, me alquecido de atrás Esse pedaço de chão, me amando, não me torne mais Diretamente chique-chique café